Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. Estamos estudando esse livro Mediunidade com Jesus, que é um livrinho maravilhoso do Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio de Souza, em que ele vai trazendo aspectos da vida mediúnica, da prática mediúnica, é relacionado a ditos bíblicos. E é muito interessante nós não nos esquecermos de Jesus. Nós mantermos essa intimidade como se tem com bons amigos, que não quer dizer de respeito, mas sim uma referência para as nossas vidas. Então, estamos na lição 35, que o título é Ante o Convite da Mediunidade. E ele analisa a fala de Mateus, no capítulo 21, versículo 29, em que está anotado assim. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. E aí vamos ver qual é o contexto desse dito bíblico. E ele vai nos ajudando a pensar um pouco. A resposta do primeiro dos dois filhos da parábola, narrada por Jesus, é significativo para o aprendizado de todos. E aí vamos lembrar que parábola foi essa? É aquela dos dois filhos, em que o pai pede para ser feito alguma coisa. Um fala assim, ah, não quero não, não vou fazer não. E o outro assim, ah, pode deixar, pai, que eu for. Aquele que disse que iria fazer, não fez. Mas aquele outro que falou que não ia fazer, se arrependeu e foi e fez. Então, vamos ver o que o Roberto Lúcio fala sobre isso e o que é que essa expressão bíblica tem a ver com a nossa vivência mediúnica, com a nossa prática mediúnica. Então, é um aprendizado significativo para nós, como diz o nosso Espírito Carlos. Aquele indivíduo, movido pelo impulso e acomodação, respondeu intempestuosamente ao pai, negando auxílio necessário. No entanto, a partir do momento que agiu de conformidade com os seus sentimentos nobres, o filho buscou o trabalho e a tarefa indicada e predestinada para si. Então, foi uma ação intempestiva. Nele, quer dizer, nesse filho, residiam conquistas superiores capazes de direcioná-lo para o melhor, embora demonstrasse uma rebeldia de fachada. E é impossível. Todos nós que trabalhamos na experiência mediúnica do atendimento espiritual, essa rebeldia de fachada é muito interessante. O Espírito vem, reclama e fala e não aceita e faz aquele barulho todo. E muitas vezes o dialogador ou doutrinador inexperiente, ele fica até assustado e fala assim, não vou conseguir. Mas sabe aquela birra de criança? Aquela situação que a pessoa faz de um jeito e depois muda para outra. Quem nunca viu a criança que começa a gritar e chora tudo isso? E aí a pessoa não dá, vamos dizer assim, atenção, uma grande atenção? E a criança para. Mas aí ela fica com o olhinho assim procurando. Assim que a pessoa começa a olhar, ela novamente grita. E isso quer dizer o quê? Que ela não está com nenhum desconforto. É só uma rebeldia de fachada. É uma forma de chamar atenção sobre si mesmo. Entre os desencarnados, a gente muitas vezes observa que não é bem uma forma de chamar atenção sobre si mesmo, mas uma forma até de se esconder. se esconder, amedrontar, ameaçar, porque ele começa a perceber, já que a lei de Deus está na consciência, que aquele diálogo vai ser propiciador de uma mudança que ele não quer ter. Ele não quer partilhar, participar daquilo. Então é uma forma de defesa. E isso é muito bom, né? Porque agora ele vai falar desse filho da rebeldia de fachada. Olha só. Ele foi e trabalhou. O pai, em sua sapiência, não negou ao filho a oportunidade de refazer-se. Compreende bem cada postura e aguarda certamente a retomada de decisões no sentido de engrandecer-se no bem. Ainda nessa parábola, a gente pode olhar, e é claro que a simbologia que Jesus quis mostrar, esse pai é Deus, esse pai é a lei de Deus. Então sempre haverá oportunidade de melhoria. Sempre haverá oportunidade, como ele fala aqui, de retomada de decisões. E isso eu tenho que observar na minha própria vida, porque quantas vezes eu não me dou chance de mudar. Eu vou assim, ah, já fiz a bobagem aí mesmo, agora eu estou perdida. Nenhum de nós está perdido do amor de Deus. A misericórdia é a oportunidade. Eu não preciso, como muitas vezes a gente ouve alguns companheiros falarem disso, né? Ah, mas é só a próxima encarnação. Pode até ser que eu complete na próxima encarnação, mas nessa eu já posso começar a dar o primeiro passo, ou pequenos passos. Eu posso retomar a minha decisão, porque é claro que espíritos imperfeitos, ou espíritos perfectíveis que somos, a gente não tomará sempre as melhores decisões, decisões, o caminho mais acertado. Não, é processo, é trabalho, é renúncia, é aprendizado, é maturidade. E isso não se adquire no estalar de dedos. É necessária a vivência da experiência. Então vamos observar, gente, essa chance que a gente dá, primeiro para a gente mesmo, de retomar as decisões, e também no trato com o próximo. quantas situações seriam bem melhor compreendidas, a situação seria bem melhor equacionada se nós percebêssemos que o outro também pode mudar. O outro pode mudar. E em algumas situações a gente até acha que é hipocrisia, que não é bem assim, né? Aqueles ditados que se tem, né? Que a criatura não vai se endireitar mesmo. Aí a gente acaba colocando, assim, juízos, decisões implacáveis, irrevogáveis em relação ao nosso próximo. Quando, na verdade, mudar é um caminho para todos nós. E o Espírito Carlos continua nos falando assim. A tarefa mediúnica é também um convite de Deus para o crescimento das criaturas que transitam pelas esferas evolutivas. Então, olha, a mediunidade, a tarefa mediúnica, como este grande convite de Deus para nós. É um grande convite de Deus, né? Para quê? Para crescimento das criaturas. Então, quem é o médium? É alguém que já está crescido? Não. É alguém que está crescendo, que está aprendendo, né? Muitos, porém, são os que, no primeiro momento, recusam-se a trabalhar, optando pela ociosa e sofrida posição de acomodação. E essa acomodação, ela vem com alguns escurpismos. Ah, eu não tenho tempo. Ah, minha vida é familiar? Não permite. Eu tenho muitas ocupações. Eu ainda não estudei tudo que eu deveria estudar. Eu ainda não sou tão bom como eu deveria ser. Quem sou eu para assumir essa atividade? Imperfeito, como eu ainda sou. E a criatura vai escapando. E ele fala aqui que é ociosa e sofrida a posição de acomodação. Por que a acomodação é sofrida, gente? Quando a gente vê no livro dos Espíritos, que aqueles Espíritos estacionários, né? Já que ninguém é retrograda, mas o estacionário, muitas vezes, ele vai para o mundo inferior. E não é por punição, não. É porque ele vai para o mundo de acordo com a sua natureza. Porque o planeta progride, o grupo todo progride. E ele não quer progredir. Então, ele vai para o mundo de acordo com aquela sua escolha. Então, é sofrida a posição de acomodação. Por quê? A gente costuma até conversar, sim, principalmente com os nossos jovens em evangelização, né? Imagina a gente ir para o mundo que não tem o conforto da tecnologia que nós já possuímos no planeta Terra. E para o jovem, então, isso é muito relevante, né? Como é que vai ser? Você não vai ter a internet, você não vai ter as plataformas, você não vai ter... Como é que vai ser? Você vai sentir saudade, né? E essa dor, por isso que é sofrida, essa dor vai fazer com que você procure o quê? Evoluir rapidinho para voltar a ser um terráqueo, né? Com a saudade daquele planeta que oferecia a você um conforto e esse conforto não foi bem utilizado, muitas vezes. Ou foi até negligenciado, você nem se deu conta da misericórdia que a vida estava oferecendo a você, né? Então, na mediunidade é a mesma coisa. Muitas vezes a criatura fica nessa ociosa e sofrida posição de acomodação. Ah, quando eu me aposentar, sim. Aí eu vou ter todo o tempo para me dedicar à mediunidade. E eu sempre penso assim. E se a vida me aposentar antes do trabalho profissional? Eu posso, gente, a qualquer momento desencarnar. E aí? Como é que vai ser? E a tarefa que o pai me ofereceu e pediu que eu realizasse. Como é que eu vou dar conta disso? Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, através das ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, ouvintes, estamos estudando, continuando o estudo do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio. E estamos na lição 35, cujo título é Ante o Convite da Mediunidade. E ele está falando sobre aquela parábola dos dois filhos, que está anotada em Mateus, capítulo 21, versículo 29, quando fala daquele filho que empurrou o pante, falou assim. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. E foi esse que disse que não quero que fez. E aquele outro que falou, eu quero, pode deixar que eu faço? Ele não fez. Então, ele está, continua a nos falar assim, o Espírito Carlos, a vida faz conclames constantes à responsabilidade, mas a escolha fica geralmente pelo adiamento do serviço. Gente, olha só. Uma da... E eu falo muito isso, sabe, porque é para todos nós, ainda há pouco mesmo, uma querida amiga falou assim, Ah, Deus, é tão bom quando você fala das questões da organização. Isso é tão bom porque tem ajudado muito na minha vida. E aí, quando a gente fala isso, gente, não é a mania de organizar coisas de casa, nada disso não. É a gente pensar na ordem do universo, né? Na ordem dos multiversos, né? na ordem que foi a elaboração do nosso planeta. Tudo certo para que nós, espíritos, pudéssemos encontrar esse corpo que é um instrumento precioso do nosso progresso e elevação. E aí, por que eu falei isso? Porque a chave da desorganização é o adiamento do serviço. A outra palavra é postergar, empurrar com a barriga, adiar. Porque aí, quando eu adio, eu vou ter, além da tarefa de hoje, a tarefa de amanhã também. E aí, se eu, às vezes, não consigo dar conta daquela atividade pequenina, daquele dia, amanhã serão duas tarefas. E daqui a pouco, isso vai se tornar um hábito e daqui a pouco eu estou vivendo numa grande confusão. Ao invés de eu administrar minha vida, eu administro uma grande confusão. E isso me gera perturbação, me gera doença, né? Me gera um desconforto, a minha autoestima fica baixa porque eu vou me sentindo incapaz de dar conta dos fatos da minha vida. Então, é esse cuidado, esse adiamento do serviço que gera uma complicação. Não é castigo de ninguém, não. É porque, muitas vezes, Jesus já falou, a cada dia bate o seu mal. Não vos inquieteis do dia de amanhã. A cada dia bate o seu mal. Então, no dia de hoje, vamos procurar dar conta da responsabilidade do dia de hoje. Até porque o amanhã nós não sabemos o que está reservado, a gente pode ter um planejamento, mas se há alguma situação diferenciada, como é que eu vou poder dar conta da situação diferenciada se eu não estou atenta, não estive atenta, não tenho tempo, não tenho espaço, como é que vai ser? Então, isso pode me gerar uma ansiedade, não é? que não é bom, não é bom para nenhum de nós. E, continua o Espírito Carlos, a nova cobrança, no entanto, pode chegar em instante, olha a expressão, inoportuno e inesperado, exigindo um grau de sofrimento de tal maneira que assuste. Na história evolutiva da Terra, a chamada para o serviço nas lídias do Cristo está presente há séculos, esperando que os trabalhadores apresentem-se para a execução. Contudo, o comodismo e a rebeldia impulsiva levaram muitos para outros campos de atividade menos nobre. Então, o trabalho está aí. A nevinidade e a tarefa é, mas muitas vezes o comodismo, a rebeldia, aí eu entro em outros campos de atividade, ele fala menos nobre. Não é que sejam pecaminosas, não é que sejam proibidas, mas vamos ver o que aquilo vai me trazer de lucro para a minha economia espiritual. Hoje mesmo, gente, o programa é gravado e nós víamos uma situação de uma jovem que desencarnou numa situação do trem e aí ela ia para o trabalho e de repente uma situação de um assaltante que entrou, o policial reagiu e uma bala acabou atingindo a companheira. E nós observávamos em família, eu e meu marido, a gente observava a postura daquela mãe e assim que ela começou a falar, eu falei assim, é, ela tem uma religião, porque eu sei, não é, da dor que é essa notícia e ela teve a notícia, ela soube da desencarnação da filha pelo noticiário. Então, a gente sabe dessa dor e eu sei na pele o que é isso, mas ela se manteve sofrida sim, mas confiante na bondade de Deus. E ela falou na sua expressão de entendimento, ela foi para os braços do Senhor. Olha só. Então, o investimento, a gente percebeu que a companheira, ela abraça a interpretação protestante, né, do evangelho de Jesus, é a interpretação dela. Então, o quanto faleu para essa mãe o tempo que ela investiu lendo a sua Bíblia, indo para o seu culto, para a sua igreja, porque na hora da dor é isso que vai sustentá-la, com certeza. São esses companheiros que ao longo desse tempo ela se constituíram seus amigos, seus irmãos de doutrina que vão dar todo aquele suporte que aquele coração de mãe mais necessita. Mas se ela tivesse, por exemplo, utilizado esse tempo em outras atividades menos nobres, percebemos como é que é? Será que essas outras atividades dariam para ela a sustentação que ela está tendo nesse momento? Então, quando a gente fala em economia espiritual, é isso, gente. Não é falar do pecaminoso e não pecaminoso, né, do profano. Não, gente. É a gente começar a meditar e a perceber quais são as escolhas que vão me dar suporte no momento da dor e essa dor é para todo mundo. Essa dor faz parte do roteiro, do projeto educativo, do currículo de um planeta de provas e expiações. E o irmão Carlos continua a nos ajudar dizendo assim, na continuidade evolutiva, muitos tiveram tempo para pensar, perceberam o engano e buscaram se corrigir para voltarem às trilhas da verdade. Como sempre, o pai não nos desampara, permitindo a todos buscarem seus campos de labuta. A demora, entretanto, enche as terras de ervas daninhas, prejudicando a lavoura. Então, a gente sabe, quanto mais eu adio, mais trabalhosa vai ser a tarefa. É o acúmulo de fatores para serem administrados. E a gente sabe, muitos companheiros que às vezes falam assim, ah, meu Deus, eu conheci o centro na minha juventude, mas aí eu fui viver à vida, estou voltando agora. E aí a criatura volta, é recebida com os braços abertos, vai trabalhar e tudo, mas muitas vezes nelas mesmas elas sentem uma limitação. Às vezes a limitação pela saúde que foi mal empregada, por alguns compromissos que a criatura assumiu que não teria necessidade de assumir, mas que nesse momento, uma vez assumido, funcionam como entraves para a sua para a sua dedicação maior ou melhor à tarefa mediúnica, então prejudica a lavoura. E quantas vezes a pessoa tem, como ele fala aqui, essa demora encheu a terra de ervas daninhas e a pessoa tem que fazer uma capina, um regime moral para conseguir dar conta. Então, o sofrimento nesse momento é inevitável, diz o Espírito Carlos. e às vezes não entendido pelos médios que esperariam ser agraciados com toda a ajuda. Na vida, tudo tem um preço. O adiamento no servir não seria exceção. Então, muitas vezes o médico fala assim, ah, está vendo? Quer dizer, agora que eu entrei para a tarefa, tudo isso, ao invés dos Espíritos me ajudarem e melhorarem a minha vida, eu estou tendo esse trabalho todo, esse sofrimento todo, vale a pena? E aí, vamos pensar bem nos tormentos involuntários. Eu não precisaria estar sofrendo daquele jeito se em determinado momento eu tivesse feito uma boa escolha. Como eu não fiz, eu começo, né, a passar pelas consequências daquela, daquele momento, né, e toda a decisão ela vai ter um marco, ela vai ser um marco na vida do Espírito. Então, porque na vida tudo tem um preço e o adiamento no servir também vai ter um preço. Dessa forma, podemos entender o porquê de tantas dores nas lides mediúnicas, concitando amparo, consolo e compreensão dos que caminham à frente. E essa sempre é a tarefa muito querida daqueles companheiros mais velhos, né, mais perseverantes, que estão há mais tempo na casa espírita e no trabalho da mediunidade. Muitas vezes, depois que passa a situação, esses médios me agradeceram, falam assim, ah, muito obrigada, e agradece aqueles antigos trabalhadores, né, pelo amparo que você me deu, porque senão eu teria resistido novamente, desistido da tarefa novamente. Então, esses companheiros necessitam amparo, consolo e compreensão para que eles possam perseverar na boa resolução. E ele, então, encerra dizendo, todo aquele que ouve o chamado no campo da mediunidade, atente para a lição, não adiando mais a oportunidade de trabalho voltado para a sua renovação e seu crescimento interior. Então, ao chamado, e o chamado quem é que deu? É o pai, está na lei de Deus. Então, na hora que vier o chamado, mesmo que eu me sinta incapaz, gente, mas que eu possa trabalhar no meu coração a humildade de pedir a orientação, porque quando Deus dá a tarefa, ele apresenta o recurso, só que o recurso eu tenho que olhar a minha volta. Então, procura ajuda na casa espírita, procura ajuda na doutrina, procura ajuda junto à fraternidade dos companheiros, procura ajuda na prece, por quê? Não, a gente não deve adiar, mas essa oportunidade de trabalho, porque o trabalho, sabe para que é? Para a nossa renovação e nosso crescimento interior. Na verdade, a gente está trabalhando para Jesus, mas Jesus não quer o salário, não. quem recebe o salário é cada um de nós e olha que vem com juros e vem com as correções morais em que todos nós somos necessitados. Pensemos nisso, amigos companheiros, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.